O seu dinheiro é um sextouro, não é? E aí o senhor vai pra onde agora? Eu vou pra casa, mas eu preciso de um relatório pra hoje. Eu vou estar em casa só pra receber esse relatório aqui, Leina. Infelizmente, é um relatório importantíssimo pra fechar grandes negócios no futuro. Então, você tem como fazer? Posso, posso sim, com certeza. O senhor sabe que eu sou muito competente, né? Eu só confesso em você aqui, né? Você é um funcionário exemplar. Daqui a uma hora, provavelmente, o seu relatório estará na mesa. Maravilha. Obrigado, hein, Leina? Pode ir. Olha aqui, novatinha, um trabalho pra você, pra você começar logo a entender como é que funciona o sistema aqui da empresa. Eu vou sair, vou pro meu happy hour, ó, pega a minha assinatura eletrônica, coloca aqui e depois entrega pro chefe, porque agora eu vou me divertir. Só isso mesmo? Só porque eu sou novata. Com licença, meu socorro. Oi, seu Nielson. A senhora tá fazendo o que mesmo? Eu tô fazendo aqui um relatório, o caderno da dona Helena pediu. Esse relatório aqui? É, a senhora vai precisar qual o gesto nesse relatório. É, eu preciso mesmo. Por acaso, ela tá aqui na empresa ainda? Seu Nielson tá com cinco minutinhos, que ela saiu. Ah, então ela deve tá... Pode terminar e depois eu converso com você, tá? Tá, tá certo. Tô chegando, tô chegando. Ô, Helena, com licença. Você tá indo pra onde? Não, eu vou sair agora, Sônia Epson. O relatório que eu vou te pedir, você finalizou? Já tá pronto. Eu deixei com a dona de socorro, porque como eu tenho um compromisso, eu deixei com ela só pra entregar. Ah, foi. Ela disse muito cara de pau, né? Eu acabei de passar na sala da dona de socorro e ela tava fazendo o seu trabalho. Há quanto tempo que ela tá fazendo o seu trabalho? Porque... Seguinte, Lenal. Você vai cancelar esse seu happy hour agora. Você vai lá na sala dela e vai finalizar seu trabalho. Se você não fizer isso, eu demito você e deixo ela no seu cargo. O que você acha? Não, Sônia Epson, eu vou... Faça isso. E que seja a última vez, tá? Aquela mulher já foi falar pra ele, né?